Dona Jo, eu quero beleza, beleza? Cadê essa beleza? Eu quero surra de beleza. Eu quero cara de garota, cadê essa garota? Garota batendo selfie. Muito enjoada, eu quero cara de enjoada. Pose de maloqueira, pose de maloqueira, pose de maloqueira. Eu quero reggae. No, no, no. Cadê comercial de xampu? Bate esse cabelo, Dona Jo. Isso aí, é assim que eu gosto. Uhul. E vamos colocar aqui os cristais para energizar o nosso ambiente? Que cristal, Mané, cristal. Isso aí é tudo vidro, fajuto, vagabundo. Não, eu quero creme de Reginelle. Onde é que estão os cremes? Estão aqui. São esses? Mas, desde nada, eles não têm rótulo. Como é que a gente vai saber? Ai, gente, como assim? O meu era aquele dama da noite com brinco de princesa. De princesa. E o seu era o babona. Babosa, ô engraçadinho. E você tá muito mais pra trepadeira do que brinco de princesa. Vamos começar logo? Vamos. Sabe o que eu pensei? A gente fazer uma máscara de barro. Manu? O que você acha? Mas a gente só tem essa terra e a gente pode começar experimentando. Começa por você, Dona Jo. Ah, começa por mim. Vou te falar o que você vai fazer com essa terra, tá? Depois, quando eu voltar da minha horta. Eu vou pegar umas ervas aromáticas pra botar no nosso banho. Ó, dado com o que você vai pegar nessa hortinha. Muito cuidado que a gente tá na Globo, hein? Ó, se tiver a espada de São Jorge, pode trazer. Que eu preciso espantar uns dragões que aparecem na minha vida. Mas, Ferdinando, tem bastante espada de São Jorge aqui, tá, meu amor? Ih, gente, não condiz com o texto então, né? Tá uma coisa louca. Dona Jo, mas já, calma. Eu nem fiquei de lingerie ainda. Mas pode entrar. Você tá me seduzindo, seu louco. Você é um louco, Lacraia. Você tá me seduzindo. Ferdinando, é que eu posso usar a sua banheira? Lacraia, a gente não tem essa intimidade. Você tem exatamente 40 minutos pra sair daqui. Ou eu vou dar um escândalo. Ferdinando, não é nada disso. É que eu tô querendo botar pra gelar aqui esse barril de chope. Ah, tá. Vou fingir que eu nem vi o seu olhar de cobiça. Tá bom, tá bom. Ê, não acreditei. Ferdinando, a banheira, você me dá? Ah, tá falando em código. Entendi, banheira é o meu Edi. Tá, não. Lógico. É pra ninguém catar. Ê, a banheira que ele quer. Ô, Ferdinando, não. Eu só quero a banheira pra gelar o chope, homem. Tá bom, garoto. Vai, usa a sua banheira aí, que eu tô caridosa. Agora eu vou gelar esse bagulho aqui, Ferdinando. Obrigado, cara. Ah, rapaz. Essa cerveja apetezuda vai ficar sinistra. Pera aí. Ai, gente, tá caindo do nada a minha pergunta. Que louco que tá caindo, pô. Ai, tá caindo. Eu consegui, eu consegui. Todos terão que se curvar a mim. Todos debocharam, mas esta é minha vida. It's her life. Epa, taca pomba gira. Se for de luz, pode ficar, mas se não for mais de pé. Sai de nada. Deusa do etínico, tome o cálice sagrado. A doeste tem até tezuda. Ai, tava doida pra dar-lhe uma golada. Ui. Vai, vem, vem. É, o que que é? A pomba gira voltou? Já falei que a única que fica na terra sou eu. Vai embora, sai voada. Vai, Timão. Eu, hein. Bora tu ver. Oi. Oi. Pera aí. Que zona é essa aqui? Rumade, não tem, tu vai tu mesmo. Agora estou fazendo essa cerveza que é artesanal. Artesanal. É. Nada disso. Pode ir limpando essa bagunça toda. Não cometa esse crime, dona Jô. Como assim? Nós agora chegamos no sabor idêntico da cracudinha. Pode provar? Deixa. Eu erri. Uou, você não acabou de falar que a cerveja era boa? É, ah, ah, eu vou explicar como é que ela é. No dois primeiros minutos que tu dá a primeira talagada, ela desce gostosa igual Terezinha. Niki passa os outros dois minutos e ela volta a rua igual a Bioscê. Ah, droga. Eu achei que eu já tivesse tirado o aftertaste. Ah, não vem me xingar meu aftertaste não, hein. Pode fazer isso? Não, aftertaste é quando você bebe, tá gostosa, e no finalzinho dá... Gosto cheio de tijolo. Eu estou condenado a ser o homem à frente do meu tempo. À frente, atrás, em cima, embaixo, não me importa. Aqui na varanda, o senhor não vai ficar brincando de pequeno químico. Tenho dito, pode arrumar essa zona toda aqui, não quero saber. Perdi Neto! Perdi Neto! Perdi Neto! Perdi Neto!